Bom, então vamos lá, pessoal. Já está gravando, vamos colocar o presente aí. Registrem a presença de vocês, muito bem. Enquanto isso, vou compartilhar a tela. Ok. Bom, uma primeira pergunta que eu faço é se alguém teve alguma dúvida, ou gostaria de comentar alguma coisa a respeito da derivação da equação de Navier-Stokes. Nessa parte do curso, a gente está tratando da análise diferencial das equações de conservação, ou seja, a gente viu como que é o formato da equação diferencial da conservação da massa, da equação diferencial da conservação da quantidade de movimento e da equação diferencial da conservação da energia. Falando da segunda, da equação diferencial da conservação da quantidade de movimento, a gente viu que, para um fluido newtoniano, a gente consegue, através da cinemática dos fluidos, e através de um processo de análise física e matemática, quando a gente relaciona o tensor das tensões com o tensor taxa de deformação de forma linear, e considerando que existe isotropia na aplicação das tensões no espaço, a gente percebe, então, que a gente deduz, através desse procedimento, as equações constitutivas para as tensões, para as seis tensões que são incógnitas para a gente, no tensor das tensões, e a gente, a partir desse momento, está de posse das equações de Navier-Stokes, que podem ser compreendidas como as equações do movimento dos fluidos, as equações gerais, para fluido newtoniano. Bom, então, repetindo minha pergunta, alguém gostaria de comentar alguma coisa, teria alguma dúvida a respeito da derivação dessas equações tão importantes, basicamente, as equações fundamentais da mecânica dos fluidos, eu falo equações porque são três, nas três direções coordenadas, x, y e z, se for um sistema de coordenadas cartesiano, por isso que eu digo equações, tem gente que gosta de falar equação de Navier-Stokes, está certo também, equação talvez no seu formato vetorial, está correto falar equações ou equação de Navier-Stokes, tanto faz. Então, porque se não tiver dúvida, o que eu proponho? Que a gente passe, então, a análise de algumas soluções exatas dessas equações, ou soluções simplificadas, se vocês preferirem, mas soluções que, de qualquer forma, partem das equações de Navier-Stokes, para a gente chegar em uma equação muito mais simples. que pode ser resolvida, analiticamente. Então, pelo visto, não tem dúvida, então a gente pode partir para essa parte do curso. O beta da equação 6.35b, uma dica para analisar o beta, que seria o tensor de quarta ordem, que relaciona, o tensor dos coeficientes, que relaciona o tensor das tensões ao tensor taxa de deformação. Eu já dei dicas, hein, John Rairo? Eu já disse que, além da consideração da linearidade, né, que isso está explícito naquela expressão matricial, justamente a expressão anterior a essa, que você está citando, a 6.35b, né, A outra dica é a questão da isotropia, né? Quando você tem isotropia, ué, deixa eu achar aqui a... Isso aqui é a lista, né? Ah, está aqui, as notas de aula. Quando você tem isotropia, você tem uma série de coisas que você pode fazer, do ponto de vista da álgebra linear, viu? Tem uma série de rotações de tensores, uma série de rotações de matrizes, se você preferir, que são possíveis de ser feitas, tá? Eu acho que, né, você está falando desse tensor, deixa eu aumentar aqui. Está falando desse beta, né, dos coeficientes, e aqui na sua forma matricial, né? Então, o que acontece? Você tem uma série de operações que precisam ser feitas, e a dica que eu dou é você procurar, talvez, informações em livros de mecânica do contínuo, tá? Ou mecânica dos sólidos, tá? Porque isso daí não é... Esse procedimento, essa generalização que você vê aqui, né? De onde que você acha que o Stokes tirou isso? Lá no século XIX. Então, ele já havia, né, uma... Já havia, digamos, trabalhos, né, bastante consolidados na área de mecânica dos sólidos, né? E... Ou então, se você preferir, mecânica do contínuo, né? E é basicamente, nesse caso, a aplicação de conceitos de álgebra linear, né? De operações entre matrizes, né? É mais ou menos isso, tá? E isso você encontra na literatura, essa derivação, tá? Eu acho que você precisa pesquisar um pouquinho mais. Bom, isso faz parte da lista, né? Da lista que vocês precisam entregar. Esta semana, né? Daqui a dois dias. Tá ok? Pessoal, é... O que que acontece, ó? A gente tem, então, aqui um novo capítulo pra gente estudar. Eu sei que vocês têm acesso a essas notas de aula. Eu me refiro ao capítulo 8, especificamente, tá? Me refiro ao capítulo 8, né? Que a gente intitula soluções exatas das equações de Navier-Stokes, né? Especificamente incompressível e viscoso. Não está explícito aí, mas se trata também de escoamento laminar, tá bom? Então, acho que talvez seja interessante na aula de hoje a gente comentar a respeito das hipóteses simplificadoras que nos... que sem elas seria impossível resolver as equações. para qualquer problema, por mais simples que ele fosse, tá? Basicamente, porque não há até o presente momento nenhuma solução exata e geral das equações de Navier-Stokes, né? Essas equações que aqui aparecem no seu formato talvez mais simples, né? Em coordenadas cartesianas, nas três... nas três direções coordenadas, você tem aí as três componentes da equação de Navier-Stokes. nas coordenadas X, Y e Z, né? Isso para viscosidade constante e escoamento incompressível. Por isso que elas ficam nesse formato mais simples. Mas mesmo nesse formato mais simples, essas equações não têm solução analítica até hoje. Certo? Do ponto de vista puramente matemático, o que a gente tem nas mãos? A gente tem aí um sistema, como vocês estão vendo, são três equações, é um sistema de três equações diferenciais parciais, né? Como vocês podem ver. termos não lineares, lado esquerdo aqui, né? Os termos não lineares. E de segunda ordem. Aqui à direita estão os termos de segunda ordem. Isso aí, pessoal, do ponto de vista matemático, isso aí não é brincadeira não, viu? Isso aí não é brincadeira não. Isso aí não tem solução. Nenhum matemático até hoje conseguiu apresentar uma solução para isso. Eu me lembro há alguns anos, contando uma anedota aqui, mas que é fato real, há alguns anos, poucos anos, acho que quatro, cinco anos no máximo, talvez menos, apareceu um bielorrusso, bielorrusso, que publicou um paper escrito em bielorrusso, entendeu? Não estava escrito em inglês, não, estava escrito na língua dele. Onde ele, ele publicou isso daí na internet, dizendo que ele tinha resolvido essas equações, tá? Que ele tinha chegado numa solução geral. Eu me lembro, isso aí era época de Natal, inclusive eu estava na casa do meu pai, que meu pai é aposentado, mas ele é, ele foi professor universitário, inclusive na área de transferência de calor, e eu cheguei para ele e falei, pai, resolveram as equações de Navier-Stokes, eu tinha visto uma publicação, acho que no UOL, uma coisa assim, já que as equações de Navier-Stokes é um dos millennium problems, lá na Universidade de Cambridge, tem alguns problemas de matemática que são considerados muito difíceis, mas que são bem postos, digamos assim, matematicamente falando, e a equação de Navier-Stokes, resolvê-la, é um dos millennium problems, tem um prêmio lá para quem resolver, acho que de um milhão de dólares. E esse bielorrusso estava clamando que ele tinha resolvido, né? Eu me lembro, eu peguei um paper, eram mais ou menos 100 páginas, tudo está certo, estava escrito em bielorrusso, mas a gente consegue ler as equações, né? E eu passei por aquilo, né? E realmente parecia uma solução dessas que a gente vê na literatura, de equações, de sistemas de equações diferenciais e parciais. Parecia, na minha ignorância, eu não sou matemático, sou um mero engenheiro, mas eu me dei a impressão que ele tinha resolvido, né? As soluções no final me pareciam muito coerentes. Bom, o fato foi que demorou um ano para outros matemáticos estudarem tudo aquilo, aproximadamente um ano, e logo depois isso saiu na imprensa que havia erros, né? Que na verdade não era a solução, tá? Tinha sido uma... um alarme falso. Digamos que foi uma fake news de mecânica dos fluidos, tá? O que aconteceu. Mas, bom, só para vocês entenderem, né, que a equação de Navier-Stokes não é interessante somente para nós, engenheiros, ou para aqueles fluido-mecanicistas, né? A gente... Os matemáticos puros também se debruçam, né, sobre essa equação há décadas já, né? Décadas. Pissar séculos, né? Mais de um, com certeza. Então, pessoal, a gente tem, então, aí esse formato das equações de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas em coordenadas cilíndricas já tem uma cara diferente. Olha aqui. Essas são as mesmas equações para as mesmas situações, ou seja, de escoamento incompressivo e viscosidade constante, só que, nesse caso, as coordenadas são cilíndricas, ou seja, elas estão colocadas aí, estão aí essas três equações escalares, né, que compõem a equação de Navier-Stokes nas direções R, radial, teta, né, azimutal, e direção z axial, né, seriam coordenadas cilíndricas. Vocês encontram também na literatura, em vários livros, também essas equações em coordenadas esféricas, por exemplo, são muito comum, comumente utilizadas também em coordenadas esféricas. Tá? Aí seria em R, teta e fi, né? Bom, mas voltando aqui para essas equações em coordenadas cartesianas, né, coordenadas cartesianas, estão aí as três de cima para baixo, né, respectivamente nas direções x, y e z. Né? Como passar desse formato, do formato que a gente deduziu, né, o formato que a gente deduziu para esse, né, para esse formato que vocês veem aí, é muito simples. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou pegando aqui as notas de aula, né, que vocês têm e o que acontece? Voltando aqui um pouquinho, estão aqui as equações gerais, ó. Aqui ela está aparecendo em notação 7.7 aqui, né, em notação inicial, né, mas aqui elas já aparecem na notação vetorial normal que vocês estão acostumados a ver normalmente, na graduação de engenharia, né, e vocês têm aí as três, né, em x, y e z, né, respectivamente, deixa eu ver se eu não me enganei. É isso mesmo, né, e note que elas são diferentes, né, são mais, aparentemente, mais complexas, né, do que essas aqui, né, e essas daqui. Acho que dá para ver bem isso, né. Aqui elas são as equações gerais, conforme deduzidas, né, a gente já está há duas semanas trabalhando com isso, conforme deduzidas, a partir da equação da conservação da quantidade de movimento, no seu formato diferencial, porém, também incluindo, né, as equações constitutivas, né, aquelas que o Stokes deduziu, né, analiticamente, e notem que ela leva em consideração essas equações a compressibilidade do fluido, isso está bem explícito aqui, ó, tá vendo? Olha aqui o divergente do campo de velocidades, aqui, 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 em x, y e z. esse divergente do campo de velocidade, se por acaso o escoamento for compressível, o que é algo muito comum, por exemplo, o escoamento compressível na aeronáutica, né, na indústria aeroespacial, ou mesmo em engenharia mecânica, por exemplo, o escoamento que ocorre tanto na, na, ali na entrada da câmara de combustão, né, pelo canal de admissão, onde você tem ali a mistura do combustível com o comburente, né, mistura do, sei lá, da gasolina pulverizada com o ar, né, atmosférico, ali o escoamento costuma ser supersônico, ou no mínimo sônico, né, e também no, falando de motor de combustão interna, também no escapamento, né, ali na, na saída do motor também o escoamento ele é, é um escoamento compressível, tá, um escoamento sônico, subsônico ou até supersônico, tá, dependendo da, da engenharia do projeto, tá bom? Então, onde mais a gente tem escoamento compressível, por exemplo, na saída de turbinas, sabe, turbina de uma planta sucroalcoleira, turbina, é, para produzir energia elétrica, para gerar energia elétrica, ali quando o vapor, vamos falar de uma turbina numa planta sucroalcoleira, quando o vapor está saindo da turbina, ali ele sai a alta velocidade, né, ele sofre uma grande expansão dentro da turbina, né, ele entra com uma energia entálpica muito alta, né, mas ele sai com essa entalpia muito mais baixa, né, ocorre uma expansão muito grande do vapor, né, dentro da turbina, justamente, né, isso faz parte do processo de conversão de energia entálpica e energia de eixo, né, para produzir energia elétrica, e ali na saída, muitas vezes, o escoamento, ele acaba sendo um escoamento compressível também. São apenas alguns exemplos onde essas equações, né, teriam que ser utilizadas, para você resolver alguns problemas de escoamento compressível. Tá bom? Bom, agora, como é que a gente passa dessas equações 7.8, A, B e C, né, para aquelas outras que eu mostrei aqui nesse slide, né, como é que eu passo para essas daqui? Como vocês podem ver, são bem mais simples. Ah, tranquilo, ó. Primeira coisa, se o escoamento, ele é incompressível, né, olhando para essas equações, o que a gente já pode zerar de cara? Se o escoamento for incompressível, o que a gente pode zerar de cara? O que a gente pode cortar de cara, logo de cara? Se o escoamento é incompressível. Ora, se ele é incompressível, olha aqui, o divergente do campo de velocidades. O divergente do campo de velocidades, pessoal, no escoamento incompressível, o que ele é? O que ele representa? É um lado da equação da conservação da massa. O outro lado é zero, né? Então, o que a gente tem quando o escoamento é incompressível? Que a equação diferencial da conservação da massa é igual a divergente do campo de velocidades, que é igual a zero. Então, se o escoamento é incompressível, esses três termos aqui vão embora nas três coordenadas espaciais, tá? Cartesianas. Beleza? Quanto ao lâmbida, o lâmbida vai embora também, bem observado, o lâmbida também vai embora, entendeu? O lâmbida vai embora. Cadê? Deixa eu voltar lá. Opa. O lâmbida é outro aqui, esse aqui vai embora, exatamente, justamente porque ele está multiplicando o divergente do campo de velocidades que é igual a zero, né? Muito bem observado. Então, aquela história que a gente discutiu na semana passada, quando o escoamento é incompressível, né? Quando o escoamento é incompressível, acabou. Você não tem que se preocupar com o segundo coeficiente da viscosidade, tá? Esquece. Sobra ainda o mi, né? Como você pode ver aqui. Opa. Aqui é ruim de destacar alguma coisinha, ó. Sobra o mi, tá? Que é a viscosidade de Newton, né? A viscosidade dinâmica, né? Cuxas unidades em Si são Pascal vezes segundo, né? É Newton vezes segundo por metro quadrado, né? Isso continua. Só que é o seguinte, tem uma outra coisa para a gente chegar naquelas equações mais simples. A gente também considera, além do escoamento ser incompressível, a gente considera também que a viscosidade do fluido que está escoando é constante. Ou seja, em outras palavras, esse mi, letra grega mi, a gente considera que é uma constante, tá? Então são duas coisas que você considera. Escoamento incompressível e viscosidade constante, tá? Isso ajuda por quê? Porque primeiro, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que você está, essa viscosidade está sendo derivada na coordenada Z, aqui, por exemplo? Como é constante, esse mi pode sair daqui, tá? Esse mi pode sair daqui. Isso aí, por que que ajuda? Opa, já vamos ver. Aqui também, ó. O mi pode sair daqui, da derivada. Você não precisa mais derivar a viscosidade, tá? No espaço. Tá bom? E por fim, agora uma questão matemática. Por fim, você tem que considerar que você está trabalhando no contínuo, com a hipótese do contínuo, tá? Mas isso é meio que implícito, mas não, matematicamente, isso tem que ser devidamente especificado, tá? Então você tem que trabalhar com funções contínuas, da velocidade no espaço e no tempo, por exemplo, nesse caso. em outras palavras, você está com derivadas de funções contínuas aí dentro, né? O que faz sentido, fisicamente falando agora, né? Quando a gente adota a hipótese do contínuo, tá? Bom, aí o que a gente sabe do cálculo? Falando de matemática, aqui a gente sabe do cálculo, né? Quando você tem funções contínuas, né? Você pode inverter a ordem de derivação. Não impeça para derivar isso, para provar isso, tá? Isso aí é do cálculo. Mas vocês devem se lembrar, tá? Quando a função é contínua, você está derivando uma função contínua, e você tem uma derivada parcial, em x e y, por exemplo, segunda no espaço, você pode trocar, você pode fazer derivada de y da função e depois a de x ou vice-versa. Ficou claro isso? Isso é do cálculo, tá? Isso é matemática. Então, o que que acontece? Vamos olhar a equação de Navier-Stokes na direção x aqui, ó. Esse cara aqui já foi embora. O lambda aqui, ó, já sumiu, né? Por causa da incompressibilidade. A divergente do campo de velocidade é igual a zero. Isso aí já foi. O que a gente tem aqui? Olha, a gente tem dois. Esse mi também pode sair daqui, ó. Essa viscosidade pode sair da derivada. O que que eu tenho aqui? Duas vezes a derivada parcial de u em x. u sendo a componente da velocidade na direção x propriamente. Eu tenho dois desses caras aqui. Aqui, o que que eu posso encontrar? Ó. Eu tenho aqui uma derivada parcial, né? Em y do que? Olha o segundo termo aqui, ó. De del v del x. Mas eu posso inverter a ordem de derivação disso aqui, ó. Eu posso inverter a ordem de derivação porque é a função contínua. Então, eu posso, eu encontro aqui, olha, um del v del y aqui. Entendeu? Eu encontro um del v del y aqui, ó. E fica o del v del x para depois. O del, né? Certo? E aqui, olha, eu também encontro, ó. Aqui eu tenho um del w del x, mas eu posso inverter, trocar a ordem de derivação aqui. Eu encontro um del w del z aqui, ó. Não sei se vocês perceberam que aqui está sobrando um del u del x, aqui tem um del v del y, aqui tem um del v del z, quando eu inverto a ordem de derivação. Em outras palavras, eu acabo de encontrar mais um divergente do campo de velocidades aqui, ó. Quando eu faço esse re-arranjo. Entendeu? Eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa, caso tenham curiosidade. Porque essa é uma passagem que é interessante fazer uma vez na vida, pelo menos. Isso eu posso fazer analogamente para as outras duas equações, nas direções y e z. Então, a tarefa é buscar mais um divergente do campo de velocidades em cada uma dessas três equações. Além desse que está explícito aqui, ó. Além desse que está explícito aqui. quando você encontra esse outro divergente do campo de velocidades que estava escondido em cada uma dessas três, corta. Você corta, porque o divergente do campo de velocidades é igual a zero, porque essa é a conservação da massa para escoamento incompressível. Então, a equação fica ainda mais simples. Entendeu? Você corta mais um pedaço dela. Em outras palavras, você corta esse termo, esse termo e esse termo. um desses dois aqui, entendeu? Porque eles compõem novamente o divergente do campo de velocidades. É isso. É esse que é o procedimento. Quando vocês fazem isso, vocês então obtêm como resultado essas equações que aí estão no seu formato mais simples possível. Aliás, são essas que não têm solução analítica até hoje. Essas mais simples. que se dirá então das mais completas. Então, isso aí acho que o pessoal não está por enquanto nem tentando, nem pensando em resolver. Por enquanto, eu estou brincando. Lógico que tem gente trabalhando nisso. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? A gente pode passar para frente. Beleza. Então, agora é o seguinte. Vamos estudar agora. Opa. Eu estava meio bagunçado aqui. Espera aí. Agora vamos trabalhar com esse problema. É um problema clássico. Talvez um dos problemas mais simples que a gente possa escolher. De escoamento. É um escoamento real. Acontece em muitas situações práticas. E esse escoamento ele tem uma solução analítica. É interessante. Ele tem uma solução analítica. Então, vamos lá. Algumas soluções exatas de equações de nave-estox para escoamentos incompressíveis e viscosos. Vamos pensar o seguinte. Imagina que eu tenho escoamento laminar em regime permanente entre duas placas paralelas. Quando eu falo placas paralelas, eu me refiro a placas paralelas e infinitas. Quando eu falo infinitas, é nas direções x e na direção z. Conforme o desenho que vocês veem aí. Ou seja, elas são infinitamente longas, infinitamente largas. Elas não são infinitas na altura. Entendeu? que seria a coordenada y. Nesse caso, existe uma distância finita ali, entre elas. Entendeu? Aliás, elas estão muito próximas. Você pode entender assim, na prática, não é que você precisa ter placas tão grandes assim, mas, digamos, a distância entre elas é que tem que ser muito pequena em relação às outras coordenadas. para você poder considerá-las infinitas, nesse caso. Essa questão da placa infinita, esse conceito, significa que é mais ou menos assim, eu faço um corte no meio dela, digamos que essa, eu tenho aqui, minha placa aqui, tem uma outra placa aqui sobre ela, infelizmente eu não tenho outro celular aqui, mas, bom, o que importa é o seguinte, o que eu quero dizer, eu estou cortando aqui no meio, no meio dela, e estou analisando a seção transversal. E como ela é infinita, eu posso considerar que meu problema ele é bidimensional. Isso é o mais interessante, que seria, eu precisaria me preocupar somente com as coordenadas X e Y. Eu posso esquecer a coordenada Z. Ou seja, esses efeitos tridimensionais devido às bordas, eu posso desprezar. Essa é basicamente uma das consequências de se adotar placas paralelas e infinitas. Certo? Inclusive, o perfil de velocidades, ele poderia variar também com X, mas na entrada. Se o escoamento, ele está completamente desenvolvido, entendeu? Eu nem preciso me preocupar mais com qualquer variação da velocidade na direção X. Entendeu? O escoamento está completamente desenvolvido. Então, assim, tem uma outra hipótese aí que não está explícita aí, olha, que tem que ser considerada, que é a hipótese do completo desenvolvimento hidrodinâmico do escoamento. Entendeu? Porque eu poderia ter regime permanente, o escoamento poderia ser laminar, entendeu? Incompressível, placas infinitas, mas se eu estivesse no começo da placa, note, se eu estivesse na entrada, né, eu teria linhos de corrente, digamos, curvas na entrada, se arranjando ainda. Eu teria, na entrada, um escoamento, como a gente diz, uniforme, perfil retangular uniforme, e só após um certo comprimento a partir da entrada, é que esse perfil parabólico que aparece aqui estaria plenamente estabelecido. Esse comprimento de entrada a gente chama de comprimento de mistura, tá? Normalmente, o comprimento de mistura é dado pelo, da seguinte forma, você tem o comprimento de mistura que vai ser igual a uma constante, tá? Vezes o diâmetro interno, vezes o número de Reynolds. Para esse problema, inclusive, dá para chegar nesse comprimento de desenvolvimento analiticamente. Inclusive, eu já dei em prova, viu, esse problema. Já dei em uma das minhas provas na pós, na pós-graduação, tá? Na graduação, não, mas na pós-graduação, sim, tem uma integral que precisa ser resolvida, né, uma integral, inclusive, não é tão simples assim. Eu tenho a minha solução que eu fiz à mão alguns anos atrás e eu acho que eu gastei umas quatro páginas para conseguir resolver essa integral, tá? Mas você chega na solução analítica, tá? Para o comprimento de desenvolvimento. Para a tubulação, né, para a tubulação, o comprimento de desenvolvimento ou comprimento de mistura é igual, como eu já disse, seu diâmetro interno vezes o número de Reynolds vezes uma constante. E essa constante é igual a 0,065. Tá? Então, é 0,065 vezes o diâmetro vezes o Reynolds. Esse é o comprimento de mistura para um escoamento laminar. Nesse caso, essa expressão, ela é empírica. Empírica, tá? Ela foi obtida experimentalmente. Tá bom? O problema de um escoamento em desenvolvimento numa tubulação, ele não é simples, não. Não dá para resolver analiticamente, não. Já tem equações diferenciais parciais não lineares para resolver. Já fica bem difícil. Relativamente falando, é bem difícil o problema. Entenderam? Muito mais difícil do que esse que a gente vai resolver hoje aqui, que é justamente o problema do escoamento completamente desenvolvido laminar em regime permanente e um fluido incompressível. Esse sim é relativamente simples. Beleza? Se a gente observar um experimento para a gente entender um pouco melhor como é que funciona esse escoamento, a gente pode ver, antes de começar, a gente pode dar uma olhada nele, como é que é a cara dele. Eu acho que eu tenho esses vídeos aqui na graduação. que gozado. Estão aqui, ó. Consegui me enxergar bem? Estão tendo problemas com a transmissão do áudio, alguma coisa assim? Às vezes, quando eu ponho vídeo, ele dá problemas. Então, não, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Alguém respondeu aqui? Está tudo bem, né? Então, vamos seguindo. Qualquer coisa, vocês me avisam que se for o caso, eu desligo a câmera. Então, olha só, pessoal. Esse aqui seria o escoamento entre placas planas, paralelas, infinitas. Seria um experimento onde a gente utiliza aquela técnica da eletrólise. Você tem um fio elétrico aqui em contato com a água. Isso aqui é um túnel de água, que a gente chama. É uma vista superior. É como se fosse uma piscina. Você está olhando de cima para baixo. Como se fosse uma piscina. Você tem aqui duas placas, entendeu? confinando o escoamento de água. E aqui, parece aqui uma barra. Na verdade, isso aqui é um fio elétrico que está desencapado. Ou seja, a parte do fio que está em contato com a água está desencapada. E aí tem um sistema automático, automatizado, que vai ficar abrindo e fechando o circuito elétrico. Abrindo e fechando, abrindo e fechando, numa frequência constante. Isso implica na formação de pequenas bolhas de hidrogênio. Ou seja, todo mundo sabe o que é eletrólise. Você desassocia os átomos que o compõem à molécula da água. E aí as bolhas de hidrogênio se formam sobre esse fio elétrico. E são bem... O fio é muito fino. Então elas são bem pequenininhas. Então elas são carreadas pelo escoamento com bastante facilidade. Elas são ótimos traçadores. Como o fio é muito pequeno, quase não tem perturbação do escoamento. A esteira de Von Karmann que se forma de usante é quase imperceptível, digamos assim. E aí a gente vê o tipo de perfil de velocidade que se forma nesse tipo de escoamento. Olha, o que a gente percebe? Primeiro, a condição de contorno de não deslizamento. Podem ver que a velocidade do escoamento na parede é zero. E a gente vê a formação claramente de um perfil parabólico. Isso aqui é um experimento. Isso aqui é a realidade. Se formam claramente o perfil parabólico, velocidade máxima no centro. finita e máxima no centro. Zero na parede. Isso aqui já é um perfil parabólico típico de escoamento completamente desenvolvido. Então, aqui no ponto onde está esse fio elétrico, onde estão sendo produzidas as bolhas de hidrogênio, certamente já é um... esse ponto já está a uma distância suficientemente longa em relação à entrada desse confinamento entre as placas, para que o escoamento já esteja completamente desenvolvido. Ou seja, está além esse fio elétrico, além do comprimento de mistura. notas também que o escoamento é laminar, porque você não tem mistura das camadas de fluido, ou das lâminas de fluido, se você preferir. Claramente laminar o escoamento. Tá bom? E esse escoamento tem essa vantagem, além dele ser fácil de visualizar, através de uma técnica tão simples quanto essa, ele ainda permite a solução analítica do problema. Aqui teve uma pequena perturbação, tá vendo? Uma pequena perturbação do escoamento aqui. Interessante, né? Então é isso, gente. Esse seria o escoamento, o perfil de velocidade do escoamento entre placas planas, paralelas e infinitas. Ok. Seguindo em frente, como é que a gente ataca um problema como esse? Como é que a gente ataca um problema como esse? Vamos lá. Vamos pensar juntos aqui. Quais são as hipóteses que a gente deve considerar para resolver um problema como esse? Algumas já estão explícitas aí, ó. O escoamento tem que ser laminar, tem que estar em regime permanente, né? As placas têm que ser infinitas, né? As direções X e Z, né? Que mais? E também tem uma que está faltando aí, que é independente de todas essas, que é a questão do escoamento estar completamente desenvolvido. Eu tenho impressão que eu tenho aqui nas minhas notas de aula a solução desse problema, a solução completa, vocês têm acesso, né? Deixa eu, inclusive, ir para lá. Capítulo 8. Chegamos. Então, olha só. Olha só. Inclusive, aqui nesse desenho é bem interessante, olha que legal esse desenho. Nesse desenho está bem claro aquilo que eu falei, olha. A questão do comprimento de mistura, está vendo? Notem que, imagina que eu tivesse aqui um tanque de grandes proporções a montante, então o escoamento ele entra uniforme, está vendo aqui o perfil de velocidade uniforme? Qualquer ponto em R, minha velocidade é esse U0 aqui, está vendo? U subscrito 0. Na medida em que o escoamento adentra a tubulação, nesse caso aqui cantos arredondados para você evitar a formação de turbulência localizada aqui na quina, né? Você tem o quê? Você passa a ter uma modificação do perfil de velocidade de uniforme para parabólico após o comprimento de mistura, após esse LM aqui, ó. Entretanto, entre esses dois pontos, olha, a gente percebe o quê, ó? A gente percebe a existência de acelerações advectivas, mesmo esse problema sendo em regime permanente. Isso que você está vendo aí não muda no tempo. O que você está observando é uma mudança no espaço, das características do perfil de velocidade. Uma mudança espacial. Entendeu? Por que isso? Ora, isso se dá por causa da condição de contorno viscosa de não deslizamento da mecânica dos fluidos, que nos diz que na parede, entendeu? Nesse ponto aqui, ó, quando o R, coordenada R, é igual a raio do tubo, igual a, talvez, um R maiúsculo, que poderia indicar o raio do tubo, esse diâmetro aqui sobre 2, né? Quando o R é igual a esse diâmetro aqui sobre 2, o que acontece? Ali a velocidade é zero, por essa condição de contorno, de não deslizamento. E essa informação, essa informação, ela vai sendo difundida, essa é a palavra correta, um processo de difusão na direção radial da parede do tubo para o centro. certo? Mas isso, essa, digamos, essa difusão dessa informação de velocidade lá na parede, ela vai se dando, entendeu? A partir da entrada, né, ao longo da tubulação, né, dentro dessa região compreendida pelo comprimento de mistura. Até a conclusão do processo, ao final desse comprimento de mistura, quando, então, o perfil de velocidades adquire, ó, adquire esse formato parabólico, né, e a partir daí, esse perfil de velocidades não muda mais. Esse U de R aí, esse perfil de velocidades parabólico, não muda mais com a direção X, entendeu? A partir do momento que ele se estabelece, após o comprimento de mistura, ele não muda mais a sua forma. Qualquer que seja a posição X, a partir desse ponto L e M. Então, eu posso escolher 2 L e M lá na frente, entendeu? Verificar qual vai ser a forma do perfil de velocidades e ela vai ser exatamente igual a essa daqui. Entenderam? Entre a entrada e o comprimento de mistura, entendeu? Ou seja, nessa região de entrada, aí o perfil de velocidades vai variando. Vai variando. Como você pode ver no começo, ele entra no informe. Está vendo essa linha tracejada? Essa linha tracejada vai me mostrando para vocês qual é a zona de influência, entendeu? da condição de contorno de não deslizamento, que vai ficando cada vez maior, como vocês podem ver, até o ponto em que essa zona de influência atinge toda a seção transversal do tubo. O que ocorre, né, quando o comprimento de mistura é, digamos assim, é findado, né, quando você percorre, quando o escoamento, melhor dizendo, percorre todo esse comprimento de mistura. Já falei, no caso de uma tubulação, esse L e M, é igual a diâmetro interno do tubo vezes o número de Reynolds, né, vezes 0,065, que é a constante. Esse comprimento de mistura, inclusive, ele, eu não sei se eu consigo encontrar ele aqui rapidamente para mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, talvez esteja nesse mesmo vídeo aqui, ó, acho que sim. Como é que é a dependência com o número de Reynolds dele, ó. deixa eu ver se eu acho aqui isso, aqui dá para ver, isso que eu estou falando. Isso aqui é para tubulação, tá, não é para placas, não. O que acontece, eu não falei para vocês que o comprimento de mistura, eu não sei nem se ele aparece aqui explicitamente, aqui nesse material, deixa eu ver aqui. Não está aparecendo, né, mas eu posso escrever ele para vocês aqui, ó. Por exemplo, deixa eu fazer isso aqui, ó. Por exemplo, opa, que isso, o que ficou preto? Ó. Como eu estava falando, o comprimento de mistura, aquele ILM que aparece lá naquele desenho, o que eu falei para vocês? Só colocando aqui na forma de uma equação, né, vai ser igual a constante 0,065 vezes o número de Reynolds, vezes o diâmetro interno da tubulação, certo? Beleza. Agora, o que é o número de Reynolds, né? O que é o número de Reynolds? Vocês já sabem. O número de Reynolds, né, ele é uma razão de forças, de forças inerciais por forças viscosas. Numerador, eu tenho a densidade do fluido, ρ, vezes o diâmetro interno da tubulação, d, vezes a velocidade média do escoamento, v, sobre a viscosidade dinâmica do escoamento, mi, certo? Isso que é o número de Reynolds. ρ, densidade, d, diâmetro, v, velocidade, sobre mi de viscosidade. O que acontece? Isso aqui também pode ser compreendido como a razão de forças inerciais, entendeu? Por forças viscosas. Certo? Forças viscosas. Ótimo. O que acontece? Eu pergunto para vocês, por que que então o comprimento de mistura é função do número de Reynolds? É, aliás, diretamente proporcional ao número de Reynolds. Porque pensa comigo, quanto maior o número de Reynolds, mais inercial é o escoamento. Então, aquele perfil uniforme da entrada, ele tende a se manter uniforme ou próximo disso por uma distância maior a partir da entrada, entendem? Ou seja, a inércia dele é maior. Ele não quer se passar para parabólico assim tão facilmente, entendeu? Certo? Porém, por outro lado, se o número de Reynolds é muito pequeno, as forças viscosas estão se sobrepondo. Aquelas que estão no denominador do número de Reynolds. Ou seja, essa informação viscosa da condição de contorno de não deslizamento na parede que diz que a velocidade tem que ser zero lá, essa informação que vai se difundindo radialmente até o centro, ela ocorre com mais intensidade. as forças viscosas são maiores, já que o número de Reynolds é pequeno, entendeu? Isso significa, então, que você precisa de um comprimento de mistura muito pequeno para que o perfil de velocidade passe de uniforme para parabólico. Está entendendo? Voltando lá para aquele vídeo, o que acontece aqui? Esse aqui é um experimento que é o seguinte, você tem aí um tanque de grandes proporções, entendeu? E você tem dentro desse tanque uma tubulação em vidro, isso aí é um tubo, em vidro, com cantos arredondados, como vocês podem ver, tá? Essa entrada foi dimensionada para evitar a formação de turbulência na entrada ou para reduzir ao mínimo possível essa turbulência na entrada, algo pelo menos imperceptível, tá? E aí você tem a mesma técnica para traçar o perfil de velocidade que é a técnica da eletrólise, usando um fiozinho elétrico, se não me engano ele está por aqui o fiozinho, ele está invisível por enquanto. É a mesma história, algum mecanismo vai ser utilizado para você abrir e fechar o circuito elétrico, para produzir bolhas de hidrogênio de forma intermitente através de uma frequência constante. Certo? E a gente vai ver três experimentos em sequência, três experimentos com números de Reynolds crescentes, entendeu? O que você tem aí é, esse tubo está mergulhado não é em água, ele está mergulhado numa solução de glicerina em água, então o fluido é até bastante viscoso, tá? Os dois primeiros experimentos vão ser feitos com essa mistura de glicerina, essa solução de glicerina em água, tá bom? Os dois primeiros, a diferença entre o primeiro e o segundo é que no segundo a velocidade é um pouco maior, a velocidade é um pouco maior. O terceiro e último experimento ele vai ser feito com outro fluido, vai ser substituída a solução de glicerina em água e vai ser utilizada apenas água e a velocidade vai ser ainda maior. Então o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte, como nos três primeiros experimentos, desculpa, nos dois primeiros experimentos é uma solução de glicerina em água, o que a gente sabe? A gente sabe que a glicerina é um fluido mais viscoso que a água. Então os dois experimentos são feitos com fluido mais viscoso, entendeu? mais viscoso. Então os dois primeiros experimentos se diferenciam do terceiro e último pela viscosidade do fluido. Como no número de reinos a viscosidade está no denominador, isso significa que os dois primeiros experimentos são feitos com forças viscosas maiores, entendeu? Do que o terceiro. Então os dois primeiros experimentos são mais viscosos os escoamentos. Então é para se esperar olha aqui o comprimento de desenvolvimento aqui, olha o reinos aqui, o reinos baixo. Então é para se esperar que o comprimento de mistura seja pequeno. Então é de se esperar que logo na entrada o perfil de velocidade parabólico já se estabeleça. Está entendendo? focando só nos dois primeiros experimentos que são feitos com solução de glicerina em água os dois que são mais viscosos o que acontece? O segundo ele é mais veloz que o primeiro no segundo a velocidade é maior ou seja o segundo ele é mais inercial do que o primeiro então é de se esperar que para o segundo experimento olha o comprimento de mistura seja mais longo o perfil de velocidade precisa de mais comprimento de desenvolvimento para se estabelecer. Entendeu? Já o terceiro e último experimento nesse caso olha eu diminuo o mi e aumento o v então o terceiro ele é ainda mais inercial muito mais do que os dois primeiros porque inclusive a viscosidade é diferente vai ser água somente no último experimento então esse é o mais inercial de todos então é de se esperar o que? Se o Reynolds é ainda maior é de se esperar que o comprimento de mistura seja ainda maior. Entendeu? Vamos ver se isso se verifica experimentalmente. Então o primeiro experimento lembrem-se o primeiro experimento é com velocidade baixa e com um fluido mais viscoso que é a solução de glicerina em água. Então espero que tenha resolução suficiente para vocês verem isso aí em casa não sei se vocês estão percebendo olha que logo na entrada o que eu tenho aqui um diâmetro da entrada um diâmetro e meio sei lá eu já tenho olha o perfil de parabólico plenamente estabelecido está vendo? Olha dá para ver claramente já está estabelecido já a velocidade é máxima no centro a velocidade é zero na parede entendeu? Você vê aqui o perfil parabólico olha qual que é a distância a partir da entrada é só isso aqui o fio elétrico está aqui aqui está o fiozinho elétrico que está produzindo as bolhas de hidrogênio entendeu? Pode ver que já está desenvolvido agora a gente vai ver o segundo experimento é a mesma solução de glicerina em água ainda é um fluido viscoso só que no segundo experimento como vocês já sabem a velocidade vai ser maior então o número de Reynolds aumenta um pouco consequentemente o comprimento de mistura já que ele é diretamente proporcional ao valor do número de Reynolds ó segundo experimento estão vendo a diferença? olha agora a gente percebe o que? que aqui no centro ó do tubo próximo da linha central do tubo o escoamento continua sendo uniforme o perfil continua sendo assim chapado uma reta uma linha reta entendeu? onde que ele não é mais uniforme? aqui perto da parede ó aqui ó aqui por exemplo está claro aqui ele é claramente ele já está tendendo a né a se dobrar enquanto que aqui no centro ele continua uniforme então notem que na mesma distância observada anteriormente a gente tem agora um perfil não plenamente estabelecido por quê? porque o número de Reynolds é maior o escoamento é mais inercial então ele precisa de um comprimento maior para se estabelecer o perfil parabólico de velocidade agora esse aqui é o terceiro e último no terceiro e último vocês se lembram o fluido é menos viscoso é água somente e a velocidade é ainda maior então olha só como é que vai ser na entrada o perfil de velocidades estão vendo? praticamente uniforme aqui ó praticamente uniforme ele é reto né é uma linha reta é uma linha vertical e só a gente só vê algum efeito da viscosidade bem perto da parede aqui ó bem perto da parede claro que esse efeito vai ficando cada vez mais nítido na medida em que o escoamento vai se desenvolvendo tá? beleza? espero que tenha ficado claro esse conceito ah aqui ó inclusive é interessante aqui aparece a expressão o comprimento de mistura aqui no caso tá sendo chamado apenas de x né nesse vídeo né que aí inclusive não é nem 0,065 né foi arredondado pra cima da 0,07 vezes r aí que é o número de Reynolds vezes esse d aqui ó vira o comprimento de mistura conforme eu passei pra vocês a diferença é que a nomenclatura aí tá um pouquinho diferente tá? 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 vou clara esse conceito pessoal podemos seguir em frente eu gastei bastante tempo nesse conceito porque ele é importante pra pra gente eliminar né alguns dos termos que aí aparecem na equação de Navier-Stokes tá? beleza? podemos seguir em frente parece que alguém comentou alguma coisa deixa eu ver curiosamente eu não tô conseguindo chegar ali né já cheguei beleza vamos embora bom gente como é que a gente simplifica então as equações de Navier-Stokes pra que a gente possa resolver um problema né um problema esse problema clássico que é o problema do escoamento né laminar completamente devolvido em regime permanente de fluido incompressível entre placas paralelas e infinitas né como é que a gente pode fazer isso? a gente vai ter que lançar a mão né dessas hipóteses todas que eu acabei de citar tá? então por exemplo vamos focar inclusive vou até aumentar aqui um pouquinho porque eu não tô gostando muito do tamanho que tá isso aqui deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui ó o tamanho da fonte aqui agora eu exagerei tá então agora vamos fazer o seguinte como que eu posso simplificar vamos partir por qual? por qual? vamos partir pela primeira equação aí mesmo a equação na de Navier-Stokes na direção x tá né coordenada cartesiana x tá bom do lado esquerdo da igualdade o que a gente observa? lado esquerdo agora eu tenho um problema que eu acho que eu não consigo usar a minha canetinha viu? vai ter jeito eu vou ter que fazer isso aqui ó ó pensa aqui comigo ó lado esquerdo aqui da da equação de Navier-Stokes ó a gente tem o que aqui? a gente tem um termo transitório tá vendo? derivada parcial de u no tempo t t de tempo e a gente tem aqui os três termos advectivos entendeu? são os termos relacionados a acelerações no espaço entendeu? aqui a aceleração no tempo aceleração local e aqui a aceleração no espaço lembre-se que isso aqui nada mais é do que a derivada substancial da velocidade tá do vetor velocidade e a componente na direção obviamente a componente na direção x porque nas outras componentes na direção y e z estão aqui embaixo tá então vamos focar só na direção x tá então aqui a gente tem a componente na direção x da derivada substancial da velocidade do vetor velocidade do campo de velocidade local convectivo aqui os termos não lineares porque é velocidade multiplicando velocidade tá vendo? por isso que é não linear a gente fala de termos não lineares tá então aí vem a pergunta né dá pra simplificar alguma coisa aí? vamos pensar? o que dá pra gente cortar? vamos pensar o escoamento ele é em regime o escoamento ele é em regime permanente o escoamento é em regime permanente o que significa escoamento em regime permanente hein gente? o que significa escoamento em regime permanente? escoamento em regime permanente significa que nada qualquer ponto que você analisar no seu campo ele éiano nada nenhuma característica desse escoamento varia com o tempo entendeu? ou seja qualquer componente da velocidade analisada em função do tempo se você derivar isso vai dar zero entendeu? vai ser a derivada de uma constante tá então esse termo aqui pode ser cortado entendeu? certo? vamos analisar os termos advectivos agora né os termos não lineares então estão ali os três né ali é ao lado né desse que acaba de ser cortado então o primeiro termo né é componente da velocidade na direção x u né vezes a derivada parcial de u em x né pergunto a velocidade u velocidade na direção x ela é zero? né acho que não né acho que não a gente tá vendo aqui né aqui na perfeita velocidade claramente que a velocidade u ela é diferente de zero né qualquer posição radial com exceção da parede né do r igual a a raio do tubo né ela é diferente de zero né então esse termo u ele não é ele não é zero tá bom mas vamos analisar a derivada parcial agora del u del x o que vocês me dizem quanto del u del x u é diferente de zero mas o que você me diz do gradiente de velocidade del u del x o que vocês me dizem a respeito disso del u del x a velocidade u varia na direção x né lembre-se que a direção x é a direção né do escoamento aqui ó o que vocês me dizem olha só se fosse mesmo que fosse regime permanente placas infinitas paralelas escoamento laminar entendeu incompressível esse del u del x poderia ser diferente de zero tá ele poderia ser diferente de zero tá bom mas em que situação ou em que região ele seria diferente de zero del u del x na entrada entendeu na entrada durante o comprimento de desenvolvimento hidrodinâmico ali del u del x seria diferente de zero entendeu mas como a gente está considerando também que o regime que o escoamento ele está completamente desenvolvido então aqui está a hipótese que falta aqui está a hipótese que falta escoamento tá completamente desenvolvido certo desculpa a letra aí viu isso aqui é professor amador de EAD vou te falar viu mas olha só seria escoamento completamente desenvolvido viu então essa hipótese que faltava em relação a né completando as demais que já estão aí então se escoamento está completamente desenvolvido é essa derivada parcial aqui ó del u del x que vai embora entendeu certo vamos analisar o segundo termo advectivo ou o terceiro termo aí do lado esquerdo da igualdade bom a gente tem aqui ó del u del y multiplicando v ou v multiplicando del u del y vou falar primeiro do gradiente né ou da derivada parcial del u del y ó a derivada parcial de u em y essa é diferente de zero com certeza absoluta porque olha você pode ver claramente ó que a velocidade varia olha aqui com a direção radial tá vendo ó aqui é a direção radial com certeza varia né ou seja quando r igual a zero eu estou no centro a velocidade é máxima quando r igual a raio do tubo é rão né a velocidade é zero então sem dúvida o del u del y não é diferente de zero mas o que você me fala de v v é componente da velocidade na direção y vê aqui ó você me fala desse cara aqui de novo se o escormento está completamente desenvolvido entendeu o perfil de velocidade já está plenamente estabelecido perfil parabólico entendeu nesse ponto a partir do comprimento de mistura adiante entendeu em frente as linhas de corrente já são paralelas entendeu elas já são paralelas as paredes das placas entendeu em outras palavras eu só passo a ter componente da velocidade na direção x que é o u entendeu eu só passo a ter esse cara aqui a frente de zero aqui a u aqui a eu não tenho mais o v entendeu então esse termo aqui é zerado ele é eliminado por causa do v entendeu não existe componente da velocidade na direção y quando o escoamento está completamente desenvolvido considerando as outras hipóteses como válidas também tá as anteriores tá bom quanto ao último termo esse é tranquilo pra gente zerar porque primeiro da mesma forma não tem componente da velocidade na direção z que é o w né e também não tem variação da velocidade u na direção z daqui as placas são infinitas nessa direção entendeu então esse cara aqui é duplamente cortado entendeu pode escolher qualquer um dos dois é zero vezes zero entendeu o claro beleza tem uma outra forma de pensar também nessa equação essa equação não é uma representação para a mecânica dos fluidos da segunda lei de newton se ele é uma representação se essa equação é uma representação da segunda lei de newton o que é a segunda lei de newton somatório das forças externas agindo sobre no sistema vai ser igual a massa vezes a aceleração desse sistema certo com relação referencial inercial do lado direito da igualdade eu tenho forças tá vendo e do lado esquerdo eu tenho aceleração se o escoamento ele já está completamente desenvolvido se o perfil de velocidade já está plenamente estabelecido eu não tenho mais acelerações associadas entendeu ou seja todo esse tema que poderia ter sido cancelado logo de cara considerando essa essa interpretação entendeu na verdade eu tenho zero aqui entendeu zero que é igual então as minhas forças que estão agindo no meu fluido que são a força gravitacional poderia estar agindo né mas nesse caso tá na direção x pensa bem aqui comigo olha o g aqui olha a vetor aceleração da gravidade aqui ela está na mesma direção que o eixo y só que em sentido contrário né só que em sentido contrário em outras palavras né eu não tenho componente da aceleração da gravidade na direção x entendeu esse cara aqui também vai embora pela questão pela questão da análise de composição do vetor da aceleração da gravidade nas direções coordenadas cartesianas beleza e agora tem gradiente de pressão na direção x tem gradiente de pressão na direção x eu acho que tem que ter né porque pensa comigo se a pressão amontante por exemplo digamos que a pressão amontante fosse p1 e a pressão ajusante fosse p2 entendeu como que eu poderia ter escoamento na direção escoamento de um fluido viscoso escoamento viscoso na direção x como é que eu poderia ter escoamento como é que eu poderia ter um perfil parabólico de velocidades né se a pressão 1 não fosse maior do que a pressão 2 tá entendendo porque pra começar esse tubo tá na horizontal assim então o que que acontece não tem não tem gravidade agindo entendeu se ele tivesse na vertical inclinado você poderia dizer que a gravidade estaria sendo a força motriz do escoamento né mas não o tubo tá na horizontal então o que faz com que o fluido se movimente né dentro dessa tubulação numa certa velocidade constante né sendo que existe uma resistência viscosa ao escoamento existe um cisalhamento a ser vencido entendeu se fosse entre sólidos seria um atrito né mas em fluidos a gente não fala atrito a gente fala cisalhamento então existe um cisalhamento que é evidente pela própria forma do perfil de velocidades ó que é claramente uma forma de um escoamento viscoso se fosse invícido sem viscosidade seria o perfil de velocidades ele seria uniforme retangular assim entendeu então assim se existe uma resistência ao escoamento tem que ter uma força entendeu pra contrabalancear essa resistência essa força que a gente chama uma força devida ao gradiente de pressões entendeu um gradiente de pressão na direção x que é diferente de zero então esse cara aqui esse delp delx ele fica tá ele certamente é diferente de de zero agora vamos falar das forças viscosas as forças viscosas estão representadas nesses últimos três termos aqui ó na direção x somente né tá então vamos lá tem vamos pensar no termo aqui no primeiro termo tá ou nos termos difusivos o pessoal da área de CFD de dinâmica dos fluidos computacionais gosta de falar que esses são os termos difusivos mas eu chamo de termos viscosos então o que acontece você tem ali nesse segundo parênteses do lado direito você tem três termos viscosos nas direções x, y e z né dados aí pelas derivadas parciais né da da velocidade né nas três direções coordenadas né mas é uma derivada segunda né vocês podem ver então vamos lá no caso aqui da primeira aqui derivada segunda de 1 em x ora a gente já não combinou aqui quando o escoamento tá completamente desenvolvido quando o perfil parabólico de velocidade tá plenamente estabelecido a gente não combinou que não tem derivada de 1 em x também não tem derivada segunda de 1 em x óbvio né aqui põe embora segundo termo é viscoso derivada segunda de 1 em y eu acho que de novo né a gente vê claramente aqui né no perfil de velocidade que u varia com y entendeu velocidade na direção x varia com y claramente dá pra ver isso aí entendeu então esse termo fica tá e o último termo esse já vai embora direto porque o escoamento ele não é analisado na direção z entendeu o escoamento ele é analisado apenas na direção x e y que sai somente na direção x né pra é pro caso do escoamento completamente desenvolvido já que isso aqui não é um campo né isso aqui é um perfil de velocidade né u varia com y isso aqui é um u de y né u de y aliás não é y que eu tô usando é aqui ó u de y tá beleza então o que que sobrou me sobrou esse termo aqui me sobrou esse termo aqui que é igual a zero entendeu igual a zero ficou claro gente eu acho que isso fica explícito aqui ó acho que isso fica explícito aqui nas notas tá de aula né nas notas de aula que vocês têm pra estudar em casa você tem aqui as seis hipóteses simplificadoras né regime permanente escoamento laminar completamente desenvolvido incompressível dimensão z infinita né a questão das placas infinitas né que eu já discuti né é você tem uma viscosidade constante né essa questão dos comentos está completamente desenvolvido isso implica que como eu já já coloquei né que a gente só tem componente da velocidade na direção x só tem o u né diferente de zero então v e w né são iguais v e w são iguais a zero que são as componentes respectivamente da velocidade na direção y e z outra forma de chegar naquele del u del x que é igual a zero é aplicar a equação da conservação da massa que é a equação da continuidade a equação da conservação da massa né aqui no seu no seu formato geral na equação 8.2 que vocês já deduziram na semana passada né se o escoamento é incompressível ó esse termo aqui vai embora também pode ir embora pela consideração de que o escoamento é em regime permanente tá se é incompressível essa densidade também pode ser eliminada sobrando apenas que o divergente do campo de velocidade é igual a zero esse é o formato diferencial da equação da conservação da massa para o escoamento incompressível tá bom o que acontece olha essa derivada parcial da velocidade na direção z em z é igual a zero justamente porque as placas são infinitas tá e o del v del y é zero né porque o escoamento está completamente desenvolvido sobrando então que del u del x é igual a zero tá essa é uma forma analítica da gente concluir também que o gradiente de velocidade na direção x em x é igual a zero tá bom a gente fez no começo a gente concluiu que isso seria igual a zero né fazendo uma análise fenomenológica mecanicista do problema essa é uma análise um pouquinho mais interessante talvez um pouquinho mais embasada né porque a gente utilizou a conservação da massa tá mas as duas estão corretas as duas análises estão corretas chega assim o mesmo resultado tá bom é em outras palavras 8.4 é bem interessante ó pra placas planas paralelas infinitas a gente rapidamente chega à conclusão de que u né que a velocidade u só é função da de uma única coordenada né que é a coordenada y né tá ou só varia com y então eu já também mostrei anteriormente certo como escoamento em regime permanente né não tem qualquer derivada na direção é desculpa não tem qualquer derivada com o tempo né que deve ser considerado e como as placas são paralelas infinitas também qualquer derivada de qualquer componente da velocidade em z igual a zero tá quando a gente aplica nas equações de Navestokes na direção x é o que a gente obtém como resposta ó isso aqui foi exatamente o que a gente fez o exercício que a gente fez lá na na transparência tá sobra somente o termo de força normal e um dos termos de força tangencial né no caso apenas o termo relacionado né ao gradiente de velocidades na direção y que é o único que é diferente de zero quando o escoamento está completamente desenvolvido que ocorre após o comprimento de mistura nas outras direções eu acho que a gente não precisa fazer todo aquele procedimento né a gente acaba cortando quase tudo né sobra só a equação da hidrostática na direção y essa aqui é a equação da hidrostática né ela sobra aqui a equação da hidrostática na verdade era de se esperar né não tem componente da velocidade na direção y porém ainda você tem o alinhamento ali do vetor da aceleração da gravidade com a direção y né por isso sobra a equação da hidrostática ou seja a pressão varia hidrostaticamente com a direção y é isso que a equação de Navier-Stokes nessa direção te entrega já na direção z já não tem nada né na direção z não tem nada não tem nada a se considerar tá é isso pessoal o resto agora é matemática eu quero saber se alguém quer fazer algum comentário a respeito do que a gente fez até aqui no instante é uma análise matemática vocês podem acompanhar na nota de aula e a gente pode até tirar dúvidas ou falar alguma coisa sobre isso na aula que vem mas como é pura matemática e já tá é uma o que sobrou no final sobrou aqui na equação 8.7 sobrou uma equação diferencial ordinária ah professor mas como assim ordinária olha a gente tem aqui duas variáveis a pressão tá variando em x e a velocidade tá variando em y isso aí não seria uma EDP uma equação diferencial parcial tá entendendo meu questionamento olha o cara aqui é desavisado que ele olha assim e fala isso aqui é uma EDP não é uma EDO isso aqui tem duas variáveis aqui x e y derivando aqui as grandezas que se encontram nessa equação então isso é uma EDP uma equação diferencial parcial por que que não é parcial por que que é uma equação diferencial ordinária por que que é uma EDO alguém gostaria de tentar comentar a respeito ela parece ser uma uma parece ser uma equação diferencial parcial mas não é é uma EDO eu tô afirmando pra vocês isso por que será a 8.7 eu digo a gente sabe que a pressão ela cai com a direção x né ela vai caindo a pressão vai caindo a gente chama isso de de queda de pressão alguns chamam de perda de pressão tanto faz pra mim eu prefiro queda de pressão mas aí vem a pergunta né por que essa pressão vai caindo né com x mas o só varia é exatamente o só varia com y exatamente e outra coisa que é interessante essa resposta foi excelente agora tem uma outra questão esse gradiente apesar que a pressão cai com x quando o escoamento está completamente desenvolvido entendeu depois do comprimento de mistura entendeu a pressão ela vai caindo linearmente com x a pressão continua caindo só que ela cai linearmente entendeu certo então o gradiente de pressão ou seja del p del x esse aqui ó esse aqui passa a ser uma constante isso aqui tem um valor numérico constante entendeu pra um escoamento em regime permanente completamente desenvolvido entendeu incompreensível passa a ser uma constante esse cara aqui ó e isso é dado se você não acredita faz assim pega a equação de Darcy-Weisbach entendeu pega a equação de Darcy-Weisbach entendeu que é uma equação empírica tão empírica quanto a primeira lei da termodinâmica a segunda lei de Newton é uma equação empírica entendeu válida para escoamento em tubulações pega a equação de Darcy-Weisbach entendeu e o que você vai ter lá você vai ter que esse gradiente de pressão del p del x vai ser igual a o que? vai ser igual a densidade do fluido entendeu que está escoando é é é vezes 1 sobre 2 entendeu vezes 1 sobre o diâmetro entendeu vezes a velocidade do escoamento elevado ao quadrado vezes um fator de atrito fator de atrito F entendeu esse fator de atrito é função do número de Reynolds que foi escoamento turbulento e do da rugosidade da parede se for escoamento laminar só do Reynolds o escoamento laminar vai ser 64 sobre Reynolds fator de atrito que tem ali dentro da vocês já viram o que tem o número de Reynolds ali a densidade a viscosidade o diâmetro a velocidade entendeu então se você tem o escoamento em regime permanente a vazão é constante consequentemente a velocidade é constante então pela equação de Darcy-Vais-Barr entendeu se a velocidade é constante consequentemente o fator de atrito é constante também todos os outros termos que compõem a equação de Darcy-Vais-Barr são constantes entendeu certo então o gradiente de pressão del p del x é uma constante isso é dado pela lei de Darcy-Vais-Barr ficou claro gente se vocês não acreditam eu posso colocar aqui eu sei que tem gente que é na grupo de Minas precisa falar nomes o pessoal de Minas não acredita o pessoal é desconfiado para caramba tem que provar por A e mais B umas 3 ou 4 provas diferentes senão o cara não acredita o cara que é de Minas os caras são desconfiados para caramba eu não sou mineiro mas fui criado em Minas por isso que eu estou falando isso o que acontece em Darcy-Vais-Barr a gente da equação de Darcy vamos colocar só Darcy porque o nome é menor mas o nome completo é Darcy-Vais-Barr a lei de Darcy lei de Darcy desculpem a letra que isso aqui é professor de AD amador o que acontece vamos ver se eu consigo escrever a equação direito aqui tem o seguinte a gente poderia escrever dessa forma o Delp Delx ele vai ser igual a um fator de atrito entendeu a densidade do fluido certo aqui vai ter 1 sobre o diâmetro interno da tubulação certo aqui a gente tem 1 sobre 2 e a gente tem aqui a velocidade do escoamento elevado ao quadrado aqui ó certo esse fator de atrito vamos supor que a gente possa usar a expressão de Blasius para o fator de atrito digamos que seja um escoamento em tubulação pode ser entre placas planas tá mas aí a gente muda um pouquinho mas digamos que fosse uma tubulação tá que é o que me vem na cabeça agora aí a gente teria esse fator de atrito dado por né esse f seria 0, 0,3164 vezes o número de Reynolds elevado a menos 0,25 certo beleza o que é o número de Reynolds né a gente viu agora há pouco o número de Reynolds vai ser igual a densidade vezes diâmetro vezes velocidade sobre viscosidade entendeu então se o escoamento é em regime permanente a gente propôs lá em cima que seria para a região permanente aquela solução ó se o escoamento é para a região permanente significa que a vazão do escoamento é uma constante consequentemente como vazão é velocidade vezes área a velocidade é constante para um tubo de área de sessão constante entendeu se a velocidade é constante entendeu se o fluido tem a mesma densidade se todos os outros termos são constantes porque a densidade é um fluido só o diâmetro não muda entendeu é um tubo só entendeu se a velocidade é constante então notem e pela lei de Darcy Weissbach pela lei de Darcy entendeu esse cara aqui vai ser uma constante entendeu o Delp Delx vai ser uma constante entendeu isso pessoal é uma lei empírica uma lei da da mecânica dos fluidos tá isso a gente não dá pra gente discutir isso daí isso aí é fato é fato empírico bom quer questionar a lei de Darcy podemos questionar mas é uma lei empírica é a mesma coisa que eu queria questionar a primeira lei da termodinâmica você também pode questionar é uma lei empírica o dia que um cara fizer um experimento e criar energia do nada tá quebrou a primeira lei da termodinâmica o dia que um cara provar que todas as hipóteses válidas o gradinho de pressão Delp Delx não é constante aí a gente vai ter que revisar a lei de Darcy mas até hoje todas as vezes que isso foi analisado foi verdade tá essa lei ela ela vale entendeu pra qualquer situação prática que a gente já tenha aplicado essa expressão até hoje então pra finalizar como a gente então concluiu que o gradiente de pressão Delp Delx é uma constante nós temos de posse de uma equação diferencial ordinária da mais simples possível entendeu do ponto de vista matemático do ponto de vista de solução de equações diferenciais tá e aí você pode resolver da forma mais simples integrando ela entendeu analisando as constantes de integração e por aí vai isso aí eu vou deixar pra vocês fazerem em casa esse estudo né de como é que se resolve essa equação entendeu tá tudo aqui nas notas entendeu você pode ver direitinho aí passo a passo como é que se resolve essa equação né e ah eu passei ó e tá e a solução dessa equação dá pra gente isso aqui ó da equação 6.16 tá que é justamente aquele U de Y que eu falei pra vocês aquele perfil de velocidades o perfil de velocidades que aqui aparece ó aqui aparece ó esse perfil de velocidades aqui à direita ó entendeu esse perfil de velocidades aqui né analiticamente é dado por esta equação aqui ó 8.16 tá bom onde a gente tem aqui 1 sobre 2.000 que são constantes né o mi é constante a gente tem aqui o del P del X que é uma constante dado pela equação de Darcy Weissbach que eu mostrei agora há pouco na transparência e aqui a gente tem a coordenada Y ao quadrado menos H ao quadrado H é a distância entre as placas também é uma constante então a única variável aqui de fato é Y então é o U em função de Y ah eu quero a vazão ora integra então integra esse perfil de velocidades aqui numa área que vai ser DY vezes 1 entendeu faz em função da largura da placa você pode deixar isso vai ficar metro cúbico por segundo por metro não tem problema você pode resolver aqui integrando esse perfil de velocidades em Y se chega na vazão por metro de largura de placa entendeu se quer velocidade média divide a vazão pela área de seção transversal que vai ser 2 vezes H vezes 1 H é a altura entre as placas entendeu 2 vezes H vezes 1 certo se você quiser velocidade máxima entendeu ora está aqui o perfil de velocidades quando que a velocidade é máxima não é no centro velocidade máxima não é aqui aqui no centro entre as placas se fosse tubo seria quando R é igual a 0 se é placa é quando Y é igual a 0 já que meu Y está nascendo aqui na linha de centro entendeu se fosse radial seria com R raio R igual a 0 se fosse cartesianos Y é igual a 0 indo lá na equação olha fazendo Y igual a 0 aqui entendeu eu consigo chegar na velocidade máxima parece que é negativa a velocidade parece maluco olha aqui sobra um negativo aqui não esquece que DP de X é negativo essa derivada é negativa a cada passo positivo em X a pressão é menor ela vai caindo então essa derivada aqui esse gradiente é negativo por isso que parece uma aberração que eu teria uma vazão negativa uma velocidade negativa não é não é porque o gradiente de pressão é negativo certo esqueci de comentar isso depois você tem um estudo também a respeito da função F1 que é a função que digamos te entrega a distribuição de pressão nesse tubo ela varia hidrostaticamente mas ela varia também na direção X devido àquilo que eu discuti aquilo que é previsto pela equação de Darcy-Weisbach pela questão da dissipação de energia mecânica em energia térmica isso está previsto ali na aplicação da equação da conservação da energia a queda de pressão se você quiser colocar um delta P vai ser dado pela perda de carga vai ser função vai ser proporcional a perda de carga certo? vezes a densidade a perda de carga vezes a densidade vai te dar a queda de pressão tá bom? então note pela equação da energia você consegue relacionar essas duas grandezas a queda de pressão com a perda de carga perda de carga é o que? conversão de energia mecânica e energia térmica ou seja, o fluido pode esquentar seria uma variação de energia interna ou você pode ter transferência de calor desse fluido para os arredores tá bom? pessoal, vou parar por aqui o que a gente pode fazer na quinta-feira o que vocês acham? na quinta-feira a gente poderia falar do escoamento de coete ou a gente poderia falar um pouquinho também sobre a solução de 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 pozei muitas vezes conhecido só como solução de pozei mas eu queria pedir um favor eu queria que vocês estudassem essas duas soluções que estão inteiras feitas passo a passo aquelas notas de aula para a gente discutir na aula que vem caso tenha alguma dúvida pode ser? na quinta-feira a gente discute essas duas soluções tá beleza? alguém tem alguma dúvida? tem algum comentário? tá bom desse jeito? já temos quase uma hora e meia de aula tá bom para parar agora eu já estou cansado vocês devem estar também tá? isso, viu Fernando? você falou antes de eu falar, né? você já tinha sacado isso mesmo dp dx é considerado negativo nessa equação você já tinha percebido eu não tinha visto que você tinha comentado isso tá? você está correto exatamente tá? muito bom ok, gente? então é se ninguém tem mais nada a comentar eu acho que vou parar por aqui e e a gente continua na quinta-feira né? na quinta vocês tem que me entregar uma uma lista, né? da semana passada e eu tenho também outras tarefas para vocês já a partir de hoje, né? eu vou passar por e-mail vocês já podem vislumbrar aqui as tarefas, né? dessa vez eu passei uma dessa vez eu passei uma lista um pouco maior para vocês, tá? seis exercícios tá? que tem muito a ver com o que eu dei hoje na aula tá? esses exercícios tá? o dia 4 do 6 semana que vem tá bom? ó, tô sugerindo o Manson para vocês estudarem ah, é um livro de graduação isso aqui não é curso de pós pessoal é só porque ele é muito didático tá? eu gosto muito do capítulo de equacionamento diferencial do Manson acho que é superior ao Fox McDonald minha opinião, né? eu acho que é superior ao Hebeller é superior a muitos livros contemporâneos que a gente tem hoje eu gosto do Manson principalmente na parte de equacionamento diferencial eu acho que é muito bom e dali fique à vontade se quiserem pegar um outro livro o Pantum se quiserem pegar o outro livro para estudar essa parte fique à vontade, tá? eu acho que é um bom ponto de partida então eu sugiro o Manson capítulo 6, tá? são dois volumes, né? o volume 1, obviamente tá? notas de aula capítulo 8 né? e aula 8 tudo isso aqui vocês encontram no site né? e aqui você já de antemão você já vê qual que é a tarefa dessa semana né? para entregar na quinta-feira da semana que vem na verdade, né? mas eu já vou mandar por e-mail para vocês isso aqui beleza? tá tudo tranquilo por hoje? onde que estão os exercícios? Luiz Felipe os exercícios vocês encontram lá tá vendo aqui o site nosso do curso? né? você vai aqui a lista 6 então aqui beleza? mais alguma mais alguma pergunta? beleza então pessoal se não tem mais dúvidas vamos parar por aqui essa aula vai estar no até hoje final do dia essa aula vai estar lá no nosso playlist lá no YouTube se alguém quiser dar uma revisada e na quinta-feira a gente continua a gente pode ver mais alguns filmes né? a gente pode ver mais algumas coisas tá bom? boa semana de estudos a todos tá? aproveitem a semana para estudar bastante e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí